Olá amigos, bem-vindos a mais uma série de vídeos da Tectoc Science Time. Nessa série de vídeos comentaremos com respeito a nossa tecnologia, nossa atuação no mercado, bem como todos os assuntos correlacionados à qualidade de energia. Poderão se inscrever em nosso canal no YouTube, onde estaremos postando semanalmente todas as nossas atuações com vídeos, formas e comentários também poderiam ser colocados aí para que podemos manter uma linha direta de contato. Muito obrigado e até a próxima!